O aspas está fora da Leviatã, isso não é clickbait, segundo o portal VSpace acabou de sair, aspas decide sair da Leviatã e negocia com outros times para 2025, bomba, por Bruno Provolone, jogador opta por não seguir na organização argentina mesmo com o contrato até o fim do ano que vem, vamos ler o que está escrito aqui, O desejo vai se tornar realidade, aspas não será mais jogador da Leviatã a partir da próxima temporada competitiva de Valorant, de acordo com a apuração do VSpace, o badalado pro player brasileiro decidiu sair da organização argentina e já tem negociações avançadas com outros times do FPS da Riot Games, cara, isso é bizarro, Há uma série de organizações interessadas em pagar o valor exigido pela Leviatã para contratar o aspas, uma delas inclusive já está perto de chegar a um acordo com o jogador, mas esta reportagem não teve acesso ao nome, a Leviatã no entanto só aceita negociá-lo pelo valor da cláusula de rescisão, já que o contrato com o próprio jogador vai até o fim de 2025, Quanto será que é a multa do aspas? Ai meu Deus, a tendência portanto é que uma equipe chegue a um acordo verbal com o aspas, pague a cláusula de rescisão da Leviatã e feche a contratação com ele, isso neste momento ainda não aconteceu, a própria organização confirmou isso, veja mais abaixo, Mas o VSpace apurou que é uma questão de tempo para acontecer, é importante contextualizar que um dos desejos do aspas é morar na Ásia e disputar o VST pacífico por uma organização de lá, ou seja, é uma região que ele tem dado prioridade para ser o próximo passo da carreira, Procurada pela VSpace para um posicionamento sobre o assunto, a Leviatã, por meio do seu CEO Fernando Dias, respondeu que não há nenhuma transferência confirmada e que a decisão é do jogador, E ele explicou que a organização adoraria que o aspas continuasse para 2025, mas que se alguém pagar a cláusula e ele decidir sair, a decisão será sempre dele, Lembrando que o VSpace já havia adiantado que no dia 6 de setembro, aspas estava insatisfeito com a postura interna da Leviatã, beleza, isso a gente tinha visto, e queria avaliar o mercado, Para a Leviatã, não, pela Leviatã, aspas teve uma temporada de 2024 destaque, além de ter liderado diversas estatísticas, beleza, o brasileiro ajudou o time, tá, top 3 do mundo, Mano, 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 vamos lá, caramba, caramba, guys, se isso realmente for real, é a maior bomba da janela de transferência, Porque o aspas veio com uma contratação milionária da Leviatã, né, saindo da Laude e contrato de 2 anos e etc, e ele joga um ano, A gente sabe todos os problemas que a Leviatã teve, né, aquela treta com a NCR e tudo mais, mas tem um ano bom, ganha o VST Américas, top 3 do mundo, E já vai sair, meio que quebrar o contrato, já tá indo em negociação com os outros times, então assim, surpreendente, Mas os boatos já vinham falando que isso poderia acontecer, e pelo que parece, pela reportagem aqui do Bruno, é zero a chance do aspas ficar, E ele vai para o Pacífico, onde vocês acham que ele vai jogar, velho? Assim, ele já demonstrou interesse, ele é muito amigo do Jing, né, da Paper X, ele é muito amigo de vários jogadores do Texture, da G&G, Quem sabe ele não entre para formar um super time, e aí sim, vai viver lá na Coreia, né, lembrando o Pacífico, ele acontece na Coreia do Sul, em Seul, Então vai viver lá em Seul, na Coreia do Sul, vai ter um super time, querendo ou não, deve classificar para o Champions, e assim vai, cara, que notícia bombástica. Você deixa nos comentários para qual time você acha que o aspas vai, porque o bagulho está ficando louco nessa janela de transferência. Deixa o like e se inscreve no canal, tamo junto.